Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vou-vos mostrar um haul de fashion, moda, as minhas últimas compras de roupa, moda, acessórios, etc. dos últimos tempos. Tenho aqui dois sacos da Primark. Tenho também um saquinho da Vans, que eu comprei uns tênis maravilhosos que vos quero mostrar. Também tenho algumas coisas da Tifosi, que eu apanhei um desconto de sales, estas são as compras mais antigas. E tenho também alguns sacos da Shein. E portanto, hoje vou-vos mostrar um monte de coisas super baratas, que eu comprei nos últimos tempos e acho que são super giras. E vocês costumam gostar destes vídeos, nem que seja só para sugestões de coisinhas baratas, giras. E portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos começar pela Primark, que é o que eu sinto que a malta gosta mais. E eu também, eu adoro a Primark. E vou pegar no primeiro saco, sendo que, ok, tenho dois sacos e parece que tenho uma essa coisa, mas não é assim tanta coisa. A primeira coisa que eu quero mostrar é esta camisola, que até foi uma amiga minha que me comprou na Primark. Mas pronto, é da Primark. E é uma suete. Quem é que adivinha? Qual é o tema da suete? Harry Potter. Para quem é novo aqui no canal, e há algumas pessoas novas ultimamente aqui no canal, eu sou um bocado obcecada com Harry Potter. E vai sempre, se aparecer Primark no meu canal, dificilmente vai aparecer um vídeo com coisas da Primark sem haver qualquer coisa do Harry Potter. Sinto que a maior parte das coisas, tipo 70% das coisas que eu compro na Primark, tem Harry Potter de alguma forma. Anyways. Isto para dizer que a minha obsessão continua. Depois temos Harry Potter de novo, temos um coisinho de meias, as minhas meias são tipo, aqui vamos falar tipo de 90% das minhas meias são Harry Potter e tipo os outros 10% é meias pretas básicas para dar com tudo. Neste caso temos 3 meias, 3 pares, foi 3 euros e meio, ainda está aqui o preço. E temos claro, no mesmo tema, tipo os bonecos, exatamente os mesmos bonecos. E temos uma com o Harry, que é esta da frente, que é ele a voar com a cicatriz, está bom, é giro. Temos o Dumbledore, que até tem a cena na cabeça que o Dumbledore costuma ter. E até tem as olheiras do Dumbledore aqui, a cor de laranja. E depois, por fim, temos o Ron Weasley, que é a minha personagem favorita do Harry Potter. Não sei se alguma vez disse isto, mas é interessante dizer-vos até porque a próxima compra também é do Harry Potter e tem a ver exatamente com o Ron. O Ron é a minha personagem favorita desde sempre e há uma hoodie, que quem vê Harry Potter ou conhece, quem não vê isto, é uma ganda seca, peço desculpa. Mas o Ron recebe sempre no Natal o Ron New Harry, como prenda da mãe do Ron, uma hoodie feita à mão de lã, tricotada. E o Ron recebia sempre uma hoodie com um R gigante, que eu sempre quis ter, não só porque era o Ron, o meu favorito, mas porque o nome dele também conhece com R, tal como é o Rita. E portanto, eu vi este pijama, eu só adorava que isto fosse mesmo tipo a hoodie que o Ron tinha, para eu poder usar no dia a dia como R de Ron, R de Rita. Mas eu vi o pijama exatamente assim e portanto achei que era tipo, ok, não posso ter já a camisola, eventualmente vou achar uma, mas encontrei o pijama. Então isto é a parte de cima do pijama, é tipo azul, básico e depois tem o R de Ron barra Rita. Adorado, super giro. A camisola custou-me 10€ e depois comprei as calças também porque pronto, convinha ter o conjunto neste caso. As calças são também o mesmo azul, depois tem aqui o símbolo de Hogwarts, não, este é o de Gryffindor, peço desculpa, adorado também. Tem aqui umas fitinhas para aportar e depois no fim das calças diz R Weasley de Ron Weasley. E mais uma coisa do Harry Potter que eu tenho aqui é uma t-shirt. E esta aqui eu tenho a ideia que até foi uma amiga também que me deu, I'm not sure. Esta custou, se não tiver o preço é porque foi ela que me deu. Exato, isto não tem o preço, portanto eu acho que foi ela que me deu. Esta é uma t-shirt, que eu não sei se isto é para dormir, tipo pijama, ou se é t-shirt, t-shirt. Este é no 38, os meus também costumam ser 38 ou M. E é assim, que pergunta, which house are you? Ou seja, que casa, tipo, que equipa de Hogwarts é que nós somos? E tem aquelas lantejolas que se vocês pentearem para um sítio fica uma coisa e se pentearem para o outro fica uma coisa, fica outra coisa. Neste caso todas para baixo fica assim a dizer Gryffindor, com o vermelho de Gryffindor. E depois se fizermos para cima, creio que é Hufflepuff. E é perfeito para mim porque eu toda a minha vida fui Hufflepuff e mais recentemente eu voltei a fazer os testes das equipas e deu-me Gryffindor. Portanto está perfeito porque fala aqui, tem aqui a minha equipa que foi a vida inteira eu era Hufflepuff e agora de repente virei Gryffindor, não sei porque cargas d'água. E depois adorado tem Hufflepuff. Super cute. Aqui mais umas meias e estas eu comprei, é um par único de 1,5€ que estava em promoção, era 3€. Estas são daquelas mais compridas, mas tipo lãzinha, tipo longas e de lãzinha brancas. E estas dizem só Dobby, Hogwarts e Dobby. De um lado diz Hogwarts e do outro diz Dobby. Super macias, isto deve ter um material maravilhoso. Depois comprei algo que para mim é super básico na Primark, que são as meias. Eu aqui enganei-me, não devia ter comprado estas, eu gostei das que vão mais... Estas são ótimas meias para usar, tipo, para trabalho, para tipo calças mais curtas e que se vê um bocadinho da perna. Dá como qualquer outfit, são aquelas tipo transparente que remete um bocado a colã, mas não é colã e é mate, são mates pretas. A segunda vez que eu fui à Primark, eu já tenho aqui as meias corretas, que são as que eu mais gosto, que, como veem, são exatamente a mesma coisa, só que estas são as que vão quase até ao joelho. Exatamente iguais, ok? Só que são altas, estas são 2€. E aqui mais o que é da Primark. Esta t-shirt que eu achei gira, tipo, não é nada de especial, mas eu achei engraçada e especialmente a comprei por causa da cor, que eu adoro ver de cá aqui. Adoro, 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 adoro. Adoro, principalmente no verão, eu gosto muito de calças brancas com tipo verde cá aqui, tipo, uma t-shirt simples com verde cá aqui. Adoro, a combinação de branco com verde cá aqui, não sei porquê. Esta custou 5€, comprei um M e é assim, verde, mega simples, a coisa mais simples que há. E diz, don't know, don't care. Portanto, não sei, não quero saber. Às vezes é um bocado eu. Às vezes não sei, também não quero saber. Às vezes não, às vezes sim, de pé. Pronto, 5€, é um verde cá aqui, mesmo como eu gosto. É aquele verde cá aqui meio acinzentado, não é muito vibrante. É meio acinzentado, meio morto, entre aspas, em termos de cor. Mas é exatamente a cor que eu adoro. Eu adoro esta cor, adoro, adoro. Mas por fim, já comprei só coisas tipo colitários que me fazem falta. Comprei estes aqui, discos grandes ovais de algodão para retirar a maquilhagem. Comprei logo dois sacos destes. O outro já está aberto. Estes custam 2€ e terás 100 discos desmaquilhantes. Destes bem largos e super macios e bem grossinhos, não é? Tipo, mais grosso. Mas também não é aqueles muito afininhos que pomos um bocadinho desmaquilhante e fica logo tudo úmido. Ok? São super delicados, super baratos, duram imenso tempo. E como são grandes, tipo, remove do rosto inteiro. Não é preciso estar a usar 20 discos. Eu com dois discos tiro o pele e olhos na boa. Ótimos. São os que eu uso sempre. Por fim, comprei uma coisinha destas que faz falta, principalmente para quem tem gatos como eu. Eu uso, eu acabo com isto com uma rapidez abismal e eu devia ter comprado mais um. Não sei como é que só comprei um. Custou 1€ e meio, comprei um daqueles rolos para tirar os pelos da roupa, basicamente. O primeiro que foi isto. Vamos passar rapidamente só aqui para a Vans. Para eu vos mostrar estes tempos maravilhosos que eu comprei. Eu fui ao Freeport há pouco tempo e não ia de todo com a intenção de comprar nada especial. Com menos de comprar ténis porque eu, quando fui a Nova York, o ano passado, eu comprei uns Vans a um preço inacreditável. E comprei uns All Stars também. E tenho um monte de ténis. Ok? Eu uso um monte de ténis. É o que eu mais uso. É ténis, principalmente. Mas, pronto, neste momento estou com imenso genuído todo com a intenção de gastar dinheiro e comprar mais um par de ténis. No entanto, eu vi estes ténis. Eu adoro o tweed. E, entretanto, vi estes ténis da colaboração com a Vans e o Karl Lagerfeld. E eu achei que tinha que gostar. Eram a minha cara. Eram perfeitos. São pretos e brancos, que é a minha cena. Eu uso muito cores neutras. Principalmente nos ténis. Eu gosto mesmo de usar ténis praticamente pretos. E achei-os maravilhosos. Porquê? Porque eram pretos e brancos. Tinham a cena a imitar pele. E tinham o tweed, que eu adoro. E, portanto, eu comprei-os e eles estavam a um preço maravilhoso. São assim. Clássico Vans. Super desportivo. Que é o que eu gosto. Eu sou bastante desportiva e bastante relaxada a vestir-me. Depois tem, em vez de serem tecido, aqui é tipo pele. Não sei se isto é pele verdadeira ou não. Espero que até seja falsa. E deve ser pelo preço dos ténis. E depois, os atacadores também são tipo a imitar pele. Tem a faixa típica de Vans. Aqui atrás diz Vans e tem aqui o Sr. Karl Lagerfeld. E depois, o resto de ténis, em vez de ser tipo tecido normal, é um tweed que eu acho lindos. Eu acho-os maravilhosos. Passando para Tifosi. Tifosi é coisa rápida, que eu não comprei muita coisa. Ah, tenho aqui duas coisinhas de asos para vos mostrar também, que eu me ia esquecendo. Tifosi, comprei apenas uma camisa, coitada, ela precisa mesmo de ser passada à ferro. Comprei uma camisa branca com riscas pretas, muito fininhas, tipo marinheiro, mas achei gira porque tem um detalhe que a maior parte das camisas das riscas não tem. E ok, tipo, é um bocado tipo marca a mais, vá, do género tipo expor a marca, mas achei gira ainda assim. Algumas das riscas têm assim estas coisas e diz Xotifosi, mas eu achei gira, achei que era um detalhe giro que fazia com que a camisa fosse um bocadinho diferente. E depois comprei, eu ando com esta obsessão, pai, há dois anos, obsessão em querer comprar uma camisola de malha que fosse tipo amarelo-mostarda, que eu sou um bocado esquisita porque ou é amarelo demais, ou é berrante, ou então já é tão mostarda que já vai para o laranja. Eu queria mesmo tipo esta cor, este mostarda perfeito, amarelo-torrado-mostarda. E encontrei esta no Tifosi e ela estava tipo a 9€ e então eu comprei. Muito simples, very, very simple, tipo normal, malha, esta cor e depois nas mangas tem tipo um género de enlace-trança, que fica na parte de cima das mangas. Mas é, é tipo a cena mais simples de sempre, ok? Mas é tipo, é uma cor que eu adoro, pronto, eu andava, eu já andava pai há dois anos numa de comprar uma camisola de malha-mostarda, não sei, um dia acordei assim, já não preciso de uma camisola-mostarda, depois encontrei esta na Tifosi e não sei quanto a vocês, mas eu acho que esta cor, especificamente, apesar de estar imenso na moda a cor tipo amarelo-mostarda, acho que é difícil encontrar um mostarda perfeito. Enfim, muito rapidamente, antes de passarmos para a Xime, que são as últimas duas coisas, as últimas coisas aliás, quero-vos mostrar duas coisinhas que eu comprei na ASUS, que eu adoro a ASUS. E comprei, então, uma t-shirt, outra vez, da Astrologia, comprei da marca ASUS mesmo, marca própria deles, é a t-shirt mais simples de sempre, custou-me pai 15€, eu sei que é bué por uma t-shirt, tipo, é uma t-shirt mega simples que só tem o meu signo e o símbolo, mas, epá, olha, eu queria, pronto, o que é que eu ia-te fazer? É branca, simples, básica, este é o 38, é um 38 um bocado grande, não vou mentir, é tipo um bocado grande, depois tem só o signo de virgem, que, por exemplo, pequenino aqui em baixo, diz Virgo, e depois comprei este kimono, que eu estou muito apaixonada, pá, eu adoro kimonos, e acho que já vos disse aqui montes de vezes, e se viram alguns dos meus hauls, ever, tipo, todos os hauls, não é só os últimos, é tipo todos, eu tenho sempre um kimono na manga, entre aspas, ou estou a usar um kimono, ou compro um kimono, ou falo de um kimono, eu adoro kimonos, não kimonos tipo casacos, mas adoro tudo o que te remeta a kimonos, este aqui comprei, tipo, numa cena de... tipo cover-up, casaco, e barra blazer, porque ele pode servir tipo blazer, é assim, de veludo todo, depois tem tipo uns florais, um padrão floral por todo ele, bué de giro, não vos sei explicar muito bem, mas acho que a câmera está a dar para ver, estão a ver, e ele assim parece, tipo, não é preto, ele é completamente preto, ok, se eu fizer assim vocês veem como ele é, mas para verem o padrão assim é melhor, já, pronto, vocês metem, e depois tem um cinto na cintura, também de veludo, que podem utilizar para fechar e já fica tipo mais smart, já fica mais tipo casaco, barra blazer, barra o que vocês quiserem. Fim para terminar, para este vídeo não ser super longa, tenho 4 coisas da Shein que eu encomendei, sendo que a primeira coisa e a coisa que eu mais gosto é esta camisela que eu estou a usar, que tem mangas em balão, bué de giro, tipo um tecido fixe, não é? É tipo muito macio, nem muito coisa, é giro, é fluido, tem estes botões aqui que são tipo torto shell, eu não sei dizer isto, torto shell, torto shell, isto tem um nome assim do género, turtle shell, não, não é tartaruga, se calhar é tartaruga, bem, não sei dizer, pronto, tem estes botões assim muito giros que eu adoro esta cena, que eu tenho umas argolas que têm assim este turtle shell, não sei dizer, tem esta cena, vá, gosto boé destes botões, adoro esta cor, eu adoro estes burgundis vinhos avermelhados, ricos e gosto das mangas em balão, depois pronto, a camisela é muito simples, manga fluida, mas achei bué giro. Tem também uma camisola que eu encomendei, já assim a pensar ainda no inverno, por acaso só usei ainda uma vez porque ela é de bué da quente, eu já andei a vir numa fase em que já não está um inverno tão cerrado para eu a utilizar, mas é uma camisola tipo branquinha, tipo de ovelha, vá, a coisa mais simples, a maneira mais simples de escrever, branca, normal, com botões iguais e depois faz tipo assim um bocadinho igual a alta, ok, vê-se os botões e é tipo aquele tecido, é macio, é quentinho, tipo ovelhinha, love, simples, barata. Depois faltam só mais dois artigos para vos mostrar, mandei vir esta suete que eu acho pois, gira, eles tinham imensas cores, ok, eu é que gostei deste leopardo rosa, é tipo uma suete mega normal e tem em cima tipo um veludo, isto não é bem um veludo, isto é tipo entre um veludo e uma camurça, não, isto é mais tipo para veludo, é muito difícil que eu não sei bem explicar, entre o veludo e a camurça é assim tipo leopardo de cor-de-rosa e eles tinham um leopardo normal, tinham um leopardo vermelho, tinham um leopardo amarelo, tinham tipo as cores que vocês quisessem, eu quero cor-de-rosa, eu queria cor-de-rosa. Pronto, vem assim então o leopardo de cor-de-rosa, depois traz esta faixa à cor-de-rosa no mesmo cor-de-rosa e depois fica toda preta mega simples, é assim toda a camisola, as mangas são exatamente iguais e é uma suete básica, eu adoro suetes, adoro coisas básicas mais desportivas, mas depois tem aqui este leopardo de cor-de-rosa que fica boa e cheio, a mim me gusta, muito. Por fim, ainda um estilo tipo desportivo, isto foi mais a pensar em andar por casa ou ir às compras ou andar, não tipo para fazer um outfit mega XPTO, mas numa de tipo estar na boa. Mandei vir tipo umas calças de fato treino, mas tipo não são umas calças de fato treino normais, tipo pretas básicas, são exatamente tipo calças de fato treino, aqui a cintura é elástica, tem as cordeis, 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 os cordeis para apertar como uma calça de fato treino e depois cá em baixo tem a tal cena, tipo pronto, mesmo típico calça de fato treino, mas depois são um bocadinho mais femininas e um bocadinho mais tipo cute, porque do lado, dos dois lados tem tipo estas faixas que tipo é branco e depois no meio passa uma faixa cor-de-rosa e depois tem tipo imitar umas pérolazinhas até ao fim da perna. Tipo, é cute, ok? Continua a ser uma calça de fato treino, tipo isto não me vai fazer um outfit tipo, de repente és boé formal com uma calça de fato treino, não, era óbvio. Mas tipo, para ir, sei lá, para ir por gasolina, para ir tipo pescar comida, tipo quando vou pescar sushi ou whatever, ou para andar por casa, ou para ir tratar de algumas coisas para ir aos correios, sei lá, sabem? Tipo, é para andar confortável tipo calça de fato treino, mas tipo está um bocadinho melhor, sabem? Não sei, um bocadinho mais feminina. Pronto, é assim, eu não sou de calças de fato treino, normalmente, normalmente acho que são tão tipo, isto é para mim, ok? Nada contra quem usa calças de fato treino, mas para mim eu fico mesmo com o ar bem desleixado com calças de fato treino. E então achei que se eu tinha que ter umas calças de fato treino, mesmo tipo, típica calça de fato treino, que é claramente uma calça de fato treino, tinham que ser estas assim mais tipo, mais girly e mais femininas e com o rosinho e com a pérolazinha e blá 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 blá, mas ainda é uma calça de fato treino e vou estar confortável da mesma, mas vou ter ali um... sabem? E pronto, acho que é isto o vídeo, acho que vos mostrei tudo o que tinha para mostrar, foram algumas compras, sim, mas foram compras que eu fui comprando, coisas que eu fui comprando neste caso, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar os links para o que tiver links, se gostaram de alguma coisa, pode ser que ainda encontrem, as coisas da Primark são todas muito recentes, tem tipo, excepto a Sweat que a minha amiga me trouxe já há algum tempo, todas as outras coisas são muito recentes, e as da Shein também são super recentes, e portanto espero que tenham gostado, espero que tenham gostado de ver algumas coisas baratinhas, mas giras que eu comprei agora nos últimos tempos, e se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar um gosto e dizer em baixo nos comentários que gostam destes vídeos para continuar a fazer, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.